Pessoal, vamos falar sobre o imposto de grandes fortunas da Argentina, que acabou arrecadando muito menos do que o governo esperava e do que as propagandas falavam que iria arrecadar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês lembram? Algum tempo atrás, na Argentina, foi aprovado o imposto sobre grandes fortunas. É a mesma lógica que muita gente tenta aqui no Brasil. A esquerda aqui está doida para aplicar esse negócio. Não porque o pessoal tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro tem que contribuir com a sua parte, não sei o que lá. E a gente falou na época que isso ia dar ruim. Isso ia gerar um monte de problemas. A arrecadação seria muito pequena. A arrecadação que eles estavam prevendo seria já pequena. Mas foi ainda menor do que eles estavam prevendo. E pior, vocês sabem, o imposto sobre grandes fortunas tende a ter decrescente. Tende a ter arrecadação decrescente. Porque, num primeiro momento, ele acaba pegando muita gente porque as pessoas estão na Argentina. Elas não têm como proteger o patrimônio delas desse imposto. O governo vai lá e executa e acaba recebendo essa grana. Mas é lógico que os caras não vão ficar parados vendo o governo comer o dinheiro deles. Eles vão começar a agir para evitar essa tributação. Então, esse tipo de tributação sobre grandes fortunas tende a ter um comportamento decrescente. Então, essa notícia aqui de que arrecadou menos de 60% do que previa no início, ou seja, logo de cara, já foi menos de 60% do que eles estavam prevendo, isso é muito ruim. Porque, lembra, como eu falei, isso é decrescente. Isso vai diminuir cada vez mais. Porque tem muita gente na Argentina que agora está tentando. Um monte de gente se mudou para o Uruguai, estão mudando para outros países, estão protegendo a sua fortuna de outras formas. É o que eu falo. Todo imposto acaba sendo pago pelo consumidor final, pelo público em geral, pelos argentinos de forma geral. Essa ideia de que, ah, não vou tributar os ricos porque eles são ricos, então eles vão pagar mais e coisa e tal, isso é falso. É uma das grandes ilusões que a esquerda tenta passar para as pessoas, que não quer dizer nada. No final das contas, rico dá um jeito de se esquivar e pagar menos imposto. Quem se ferra no final das contas, quem não consegue esquivar, é o cara que está na pontinha final da riqueza no país. É o pobre que só consome. Todo o dinheiro que ele ganha vai para consumir. Então, no final das contas, esse cara se ferra. E, repara, qual o ganho que o governo teve com isso daqui? Muito pouco, né? É pior ainda. É você ver o pessoal falando, ah, não, mas pelo menos eles tiraram 287 milhões dos milionários e isso vai dar alguma distribuição de renda. Lorota, não dá distribuição. Essa é uma fantasia que o pessoal da esquerda coloca. Não, porque o governo distribui renda. Ele vai tirar do mais rico para dar para o mais pobre. Porra nenhuma. O governo vai tirar do mais rico e vai torrar na burocracia toda. Acorda. O governo argentino já arrecada muito menos do que ele gasta. Ele já imprime dinheiro todo mês para pagar funcionalismo. Você acha que essa gotinha de dinheiro que entrou aqui... Isso aqui é uma gota de dinheiro, se você parar para pensar em termos de orçamento do governo argentino. É uma merreca isso daqui. Você acha que você vai entrar lá e vai distribuir alguma coisa? Porra nenhuma. Vai ajudar os políticos a ter mais dinheiro no bolso deles. Não vai ajudar ninguém fora do governo. É o que eu falo. Imposto é a função principal do governo. Por quê? É a função do governo de roubar a sociedade e enriquecer político. É para isso que serve o governo. O governo não tem nenhuma outra utilidade que não seja roubar a população para enriquecer. Políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos dos políticos. Aquela turminha que está ali. É sempre isso. O governo existe para isso. Ele não tem nenhum outro propósito que não seja isso. Ah, vai fazer imposto sobre grandes fortunas. Mas aí ele faz aquele negócio de não porque vamos redistribuir renda, não sei o que lá, apela para inveja. A esquerda faz muito isso. A esquerda, toda a ideologia da esquerda é calcada na inveja. Olha só como o cara tem dinheiro. Precisamos tirar dinheiro daquele cara e coisa e tal. E veja, se o cara ganhou dinheiro roubando, dando golpe, virando político ou coisa do gênero, eu acho que o cara tem que se fuder mesmo. Se roubou, tem mais é que se ferrar. Mas a verdade é que tem muito milionário aí, muita gente rica que fez a fortuna mesmo, que criou uma boa ideia, que as pessoas compraram, gostaram daquela ideia e aquilo contribuiu para a sociedade e no final das contas vale a pena. O cara merece. Ah, tem dinheiro para caralho. Pô, beleza, mas ele merece. Pô, é dele. Ele conquistou, fez aquilo. Não é fácil. É uma coisa difícil de você fazer. Vê o Bill Gates que inventou o Microsoft. Até hoje eu estou usando o Microsoft aqui. Tem iniciativa do Bill Gates nisso. O Apple lá do Steve Jobs. Pô, bacana o cara ter enriquecido. Realmente, eu tenho um iPhone hoje em dia. É legal que as pessoas que produzam valor para a sociedade fiquem ricas. Isso é o ideal que acontece. Essa é a beleza do mercado. Não tem nada de errado do cara ficar rico se ele produziu valor, se ele criou uma empresa e voluntariamente as pessoas foram lá e compraram produtos dela. O grande problema é quando é golpe, quando te enganam. Ou pior, quando é o governo que vai lá e obriga você a fazer alguma coisa. É muito curioso esse caso dos esquerdistas. Eles reclamam das empresas que eles podem comprar ou não. Você já viu aquela imagem de um monte de empresas que, na verdade, são poucas empresas de alimento? Quer ver? O pessoal fala assim, olha só, tá vendo aqui? Olha só, tem um monte de marca, mas só pertence a essas poucas empresas aqui. Meu amigo, são poucas empresas, mas você ainda pode escolher essas aí. E tem muito mais empresas do que essas aí, na verdade. Essas aqui são as marcas mais famosas. Se você for no seu supermercado, você vai achar muitas outras marcas além dessas que tem aqui. Ah, então essas aqui tem muito dinheiro? Tem muito dinheiro porque geram muito valor para as pessoas. Tem muitas marcas boas, tem uma boa estrutura da empresa. E, no final das contas, você compra dessas marcas se você quiser. Se você não quiser, você produz seu próprio alimento. Pronto. Capitalismo é voluntarismo. Você faz negócio com quem você quiser. Ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. O contrário é que é verdade. O governo, o socialismo, o comunismo, um governo forte, aí sim você é obrigado a comprar do único fabricante. Faz esse quadrinho aqui da União Soviética na época do comunismo lá. Só tinha um fabricante, não tinha esse negócio de marca. Como assim escolher marca? Só tinha um produto de um fabricante que era o governo que produzia e tinha que comprar daquilo ali. É muito pior do que isso, né? Então, é o que eu falo antes, pessoal. O nego fica falando não que imposto de grandes fortunas que vai ajudar e coisa e tal e não sei o que lá. Só ajuda o governo. É mais uma forma do governo roubar a sociedade. Quem paga isso, no final das contas, é o pobre. Porque o rico vai embora do país. Muita gente vai. Ah, mas teve essa arrecadação. Arrecadou 60% do que esperava. É, porque no primeiro ano, o cara tá ali no meio do caminho, não consegue tirar o dinheiro rápido e coisa e tal, ele acaba sendo tributado, acaba sendo executado e tiraram o dinheiro dele. Tem um monte de gente na justiça aqui, inclusive, ainda tem muito desse dinheiro que ainda tá sendo discutido na justiça, inclusive. Agora, é lógico, o cara não vai ficar parado. Pro próximo ano, ele vai ficar lá sentado esperando o governo tributar ele de novo? Não, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai sair do país, ele vai mudar a empresa dele. É o que fizeram todas as pessoas ricas em todos os países que inventaram esse troço de imposto sobre grandes fortunas. No final das contas, dá pouco dinheiro porque, embora essas pessoas sejam muito ricas, elas são relativamente poucas. Então, no final das contas, não dá dinheiro. Não é isso que vai... Tirar dinheiro das pessoas muito ricas não é o que vai resolver a fome do mundo. O Neu já fez uma conta aí. Não, se pegar todas as pessoas, todas as fortunas do mundo e dividir por todas as pessoas do mundo, vai dar o quê? Vai dar mil dólares por pessoa. É um dinheiro? É um bom dinheiro. Ajuda alguma coisa? Você consegue viver o resto da sua vida com mil dólares? Não, não consegue. Pode quebrar o galho por um ano, sei lá. Se você for muito econômico. Mas depois disso, meu amigo, e aí? Acabou, não tem nada. E você acabando com a recompensa para quem gera valor para a sociedade, você fica, no final das contas, com uma sociedade com menos valor. Ninguém tem interesse em gerar valor para a sociedade. É o problema que acontece em países comunistas também. A economia sempre afunda. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse em trabalhar, elas não têm interesse em produzir. Para que elas vão produzir se a recompensa vai ser a mesma no final das contas? Então é isso aí. Grande fracasso do imposto sobre grandes fortunas na Argentina. Como é bom ter presidente, dizem os esquerdistas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site www.pimentanocafé.com.br O link está na descrição do vídeo.